e como é que foi a fazer o t-fit sequência que bolou eu cheguei eu que vou ler o plano você que bolou para o dia tipo assim eu peguei né fiz ela fiz o refrão e tinha mais um pedacinho de letra ela tava com uma música andando você tava ali tentando e eu tava com os trampos mas não tava tanto igual quando eu lancei ela né mas esse tava lá no r6 falou tá puxa a mão os caras eu vou ver quem vai aceitar hoje eu vi o gordinho já não vai entrar a mídia porque eu vou meter marcha eu meti marcha pai pra cima não chamei os caras meu pp o magal rian não minto foi chamei o pp salvador magal é isso mesmo é os três aí o rian ouviu o trampo no estúdio mano ele tava em outro estúdio aí gostou do trampo e recusou o cara da pesada como é que você já tinha gravado ela a guia dela e foi mostrar para os caras é já tinha a minha parte né da minha voz aí peguei e fui marquei o estúdio no dia com o pp aí fui com ele gostei no boy na de chavô junto com o orelha e nós fizemos uma parte do trampo depois salvador foi passou a voz também aí depois ficou faltando o rian aí o rian já viu o trampo gostou pai já era a marinha tem como né pai falou que tem música que a gente tem que tem tem funk que a gente tem que ouvir umas três quatro vezes para o bagulho entrar na sua cabeça primeira vez você escuta fala na aí a segunda você um terceira você cala aí na quadra você já tava os caras já tava no estúdio mano aí o orelha tava lá e o rian tava aí o boy foi lá e mandou lá o trampo né lançava no estúdio e mandou o trampo lá para o orelha aí o rian ouviu mano nossa os caras tava lá também o Vitão o Gus o cara falou na hora que os caras ouviu a reação dos caras foi a cara já tá ligado né vamos entrar nessa que vai ser mais uma próxima já já acreditou no trampo foi macho a rian passou agora vamos ver a dois pai vejava de lançar logo a dois e aí